Vou conversar com um personagem que ficou famoso nos últimos dias nas redes sociais, graças a uma reportagem revelada pelo Carlos Caroni, a que eu trouxe também nessa entrevista. A gente vai conversar com o Givaldo Alves. O Ceteto foi flagrado ali no carro com uma mulher em Planaltina de Goiás e acabou sendo violentado ali, né, fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi essa história? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que se solidarizaram com isso. Muitos não sabem a verdade, muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Fui para Tocantins, onde reside familiares, minha mãe, mas devido a não ter trabalho e o calor, eu muito desapostumado com isso, eu procurei andar, então aí eu saí de casa sem rumo outra vez. Aí fui para Taquaro Sul, andando, depois pedi ajuda social, cheguei até Luiz Eduardo, onde eu tive um trabalho pela Mauricéia Alimentos. Quando o contrato vence, então aí eu conheci as ruas. Desde então, eu tenho pedido ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia, ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima é mais ameno. Só que daí me mandaram para a Formosa de Goiás. Dois dias lá, eu acabei pedindo passagem de novo para a Goiânia, e daí me mandaram para Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua, pelo apoio humanitário, serviço social, então eu fiquei aqui. Então, andei em algumas casas e por um período de tempo na rua. Senhor, eu quero aqui, já que eu citei isso, quero agradecer demais, demais mesmo, o Serviço Humanitário Social, o nosso presidente, o qual eu votei, e sendo bem claro que só votei no senhor, porque o senhor tomou aquela facada, e por ser um cara do Exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe, e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato, eu já estava votando no outro partido há muito tempo, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade, então eu votei com muito orgulho, e enfim, e votarei outra vez. Mas acontece que eu quero agradecer aqui o apoio dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoas igual nós, igual a mim. Quero saudar a todos, quando eu pude dar um conselho, pedir que saísse da rua, dividimos um pedaço de pão, ou um copo de cachaça, ou um cigarro às vezes, um gole de água. Quero agradecer muito, muito mesmo, o serviço de saúde de Planaltina. Eu acho que o mundo seria muito mais difícil se não existisse pessoas iguais àquelas. Eles te atenderam quando você... Cara, eu cheguei de prontidão, e por dias me medicando, oito dias, sete dias, eu entrei no dia dez ou dia nove, na outra quarta-feira, e saí no dia dezessete. Acontece que são pessoas maravilhosas, o serviço social, e em especial, uma pessoa que tem uma áurea, uma áurea brilhante como um girassol, e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. A doutora Edna, sou muito grato a isso. Fico até emocionado. Essa mulher me ajudou muito, me ajudou todos quantos que precisou da força dela. Voltando ao dia de quarta-feira, eu pedi que me desligassem do Instituto Tocar, e não quiseram me desligar. Eu insisti veementemente que me desligassem. Naquele dia, eu teria feito quatro meses, são três meses a estadia. No meu cerne, eu queria ir para o Centro Pop, pedir alguns auxílios possíveis, e depois ver uma outra casa. Só que, acho que as forças, Deus não quis isso. Então, eu fui para uma praça, antes de eu pegar esse destino meu almejado, e daí eu encontrei um rapaz que é na mesma situação que eu, só que ele tem um ponto, que ele olha carros ali em frente ao Terminal Rodoviário de Planaltina, tem o Banco do Brasil do outro lado, do lado de cá tem o Cine, aí na mesma direção, na mesma calçada do Fórum e a Defensoria, tem um polo cultural mesmo. E ali atrás tem um pátio gigante, onde eles fazem festas e eventos, no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome, no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome, deve ser algumas, fazem seus treinamentos com alunos. Porém, eu estava ali tomando uma, eu estava com um colote em uma garrafa de água mineral, e com um cigarro, eu comendo um salgadinho, junto com um amigo lá. Então, acontece que ele olhando os carros dele, de repente passou uma moça num carro branco, entrando, adentrando ao pátio de treinamento, ela estacionou e foi até um carro do autoescola, e quando ela chegou na porta, o carro arrancou, ela pôs o braço na porta, e ela foi arrastada por cinco metros, eu estava na frente. Eu não pude me conter, eu entrei na frente do carro, e gritei para o cara que parasse, gritei com todas as forças que eu tive naquele instante, e o cara parou, eu bati palma para ele, agradeci, fui lá e falei, moça, eu vou te pegar no seu braço, e você fosse a perna e o outro braço. Peguei com as duas mãos, ela se levantou, eu falei, gente, por favor, vocês são adultos, o senhor está queimando a sua profissão, no carro da instituição, e você, moça, você deve ter mãe, filhos, se o carro, se você solta o braço, o carro passa em cima de você, mas quero agradecer por não ter passado em cima de mim, porque eu, na frente do carro, pedi para parar. Conversa e fique com Deus. Ela recitou algumas coisas que não me diz respeito, e eu pedi para ela, vocês conversem a vida de vocês, não me diz respeito. Voltei até o amigo. Quando eles conversaram um pouco, a moça falou, moço, você pode ir até a polícia civil? Falei, moça, tem um monte de câmeras aí, eu sou morador de rua. Pode não parecer, eu sou morador de rua. Eu ando limpo, bem vestido, mas eu sou morador de rua, porque adianta. Mas aquilo me ficou uma coisa na mente, e eu falei para o amigo, cara, eu vou ir lá ver o que sucedeu, ele ficou bravo comigo ainda, que ele é igual eu. Falou, rapaz, isso aí pode dar confusão para mim aqui, tal e tal, eu trabalho aqui há mais de três anos. Falei, rapaz, não é você que entrou na frente do carro, fique tranquilo, acho que é uma moça que não é você. Cheguei na delegacia civil, aí perguntei, bate palma, com licença, uma moça pediu que eu viesse aqui, será que ela se encontra aqui? Ela estava de costas para mim, conversando com o delegado, e daí ela veio até mim, me saudou e agradeceu. Eu falei, moça, o delegado aqui é muito gente boa, ele já deixou eu dormir aqui uma noite de chuva, até o horário que a chuva passasse, porque não é permitido. Eu já pedi ajuda, dei o meu RG, eles já me pagaram uma comida, e converse com ele, eu falei, doutor, eu não vim aqui assinar nada, tem as câmeras no meu áudio, eu não vim aqui acusar ninguém, eu conversei com eles, agradeci por não ter passado por cima de mim, eu só não pude me conter com aquela violência da mulher ser arrastada, se ele quisesse passar em cima de mim, que passasse, eu não pensei isso, mas ainda bem que não passou. Quero agradecer, e eu já estou me indo, inclusive ela, quando sai, eu saí, ela me acompanhou, e queria fazer alguma coisa por mim, eu falei, moça, você não pode fazer nada por mim. Ela falou, não, alguma coisa, vai lá tomar um café comigo na quinta-feira, eu quero te agradecer. Mas como, você já está me agradecendo? Ela disse, não, moço, a minha prova de aula, de carta D, é na quinta-feira, e se o carro passe em cima de mim, minha perna poderia estar quebrada, eu quero muito tomar um café com você, você precisa de quê? Eu falei, o que eu preciso, você não pode me dar, ela talvez me entendeia mal, eu acho. Aí disse assim, isso não, eu falei, não, eu não falei o quê? Você possa de repente me dar um sapato, um tênis, uma mochila que eu preciso, uma camisa, uma blusa que eu não tenho, porque eu também ganho coisas, peço e distribuo. Quero abrir uma aste, quero agradecer os moradores planaltinenses, todos que eu bati na porta, ou instituição católica, padre e irmãs da igreja católica, que fazem um café solidário todos os sábados, que nunca negaram para um morador de rua, quando eu pedi um sabonete, eu dividi, quando me ofereceram uma cesta básica, eu não aceitei, porque eu comia lá na instituição, e eu precisava às vezes, de material de higiene, de uma roupa, e isso eu posso dividir, com o meu igual. Então, eu quero agradecer a todos vocês, gosto muito de planaltina relativa à cidadania, é o local ao qual eu me identifico, porque eu não ando dois quarteirões, sem encontrar, sem que eu não encontre, policiais, seja de moto, seja a pé, seja cavalo, seja viatura, são pessoas muito bem educadas, e nunca me pararam, exceto conversaram comigo, quando eu acordei, muitas vezes, porque eu conflitava na rua. Fecha o aspa. Foi a cidade onde você sofreu essa violência, agredido, porque estava tendo um relacionamento sexual, com a mulher dentro de um carro. Isso não te machucou, isso não provoca algum tipo de sofrimento em você. Você está sendo injustiçado? Muito, muito. Só que, é uma coisa assim, que eu, eu não sei por que, se hoje uma pessoa assim, sem julgamento qualquer, e tem uma atitude de dilacerar um ser humano, sem se pôr no lugar um instante, ou pensar, ou refletir, ou procurar saber. Eu posso só continuar, e já voltar agora, eu queria começar do início, essa parte da moça, comigo, e chegar até o fim, com todo respeito, não cortando o assunto, mas esse é o janto, eu gostaria assim, se possível. A moça me disse assim, vai na quinta-feira tomar um café, comigo. Aí falou a linha, que ela trabalha e o horário, e então, dali, ela falou, deixa eu te pagar, eu falei, me pague uma cachaça, ela me deu duas notas de cinco reais. Eu comprei o máximo de cigarro, comprei uma cachaça, e pus na garrafinha de água mineral. Eu desci lá na ponte, quem vai para o bairro da Estância, tomei banho, voltei à praça, encontrei alguns amigos, outra praça, intermitente, estou voltando no sentido da rodoviária, que é a delegacia, é a continuação da avenida da rodoviária. Então, quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali, já ficou um esquecimento, tomei o banho, voltei, então, quando eu estou voltando, eu descansei bastante na praça, eu agora estou passando, naquele momento, na rodoviária, de Plana Altina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então, eu estou passando na costa dos ônibus, que se posicionam, estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo, para os ônibus que saem dos seus guichês, e entram, e milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando, 50% daquela, da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes, moço, 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 ei moço, moço, e eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar, quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí, eu olhei para cá, não tinha ninguém, aí eu falei, é eu, gesticulei, fez assim, espera aí, pus as mãos no bolso, fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá, Deus é tão maravilhoso, que aquelas câmeras, não me fazem viver em cativeiro hoje, apenas essa coisa, que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela, falei, moço, eu sou morador de rua, só estou bem vestido, como todo mundo. Não, eu quero namorar com você, moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não está entendendo, eu sou morador de rua, e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então, eu pude ouvir daquela boca, doce, não pode ser no meu carro? Então, eu disse, bom, aí agora, você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa esquerda. Aqui, o carro vermelho, abro o ácido, de novo, a televisão está mostrando um carro branco, eu nunca estive em um carro branco, carro vermelho. entramos no carro, as câmeras estão lá para testificar, e a nossa polícia civil, fecha o asses. Entramos no carro, então, comecei a conversar com ela, mostrei a foto da minha filha, alguns cursos, meu, documentos, e aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí, eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois de um tempo, a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção, e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo, e eu disse, aqui é muito movimentado, por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou em um local, assim, muito amplo, sem carro, sem nada, eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra aça, se, quero dizer assim para ela, parabéns, pelo que ela é, e que é preciso ter um certo, cuidado. Quando se parar alguém, pois, me parou, sofri a dor, e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de um online, pode fazer muito mal para a vida dela, e não dar o que ela quer. Fecha o aço. Então, começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, nos b****, porra de chocolate, vai descendo. que eu nunca vi igual. Sou um homem amante das mulheres, eu com certeza sei que delas viemos, para elas vivemos, com elas sofremos, e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso, só que a dor, é uma coisa que só me faz grudar a cada vez, porque uma coisa está associada à dor, ao prazer. Quero dar parabéns, você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres, felizes. Só não faça essas loucuras de parar pessoas, porque o sofrimento que me causa, vai me deixar sozinho para sempre. De qual, de algum momento ela se retraiu, ou pediu para você parar, ou pediu por socorro, ou se agregou? Nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se... Foram horas, mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demorou, um pouco. Já estava de noite? De noite. Totalmente escuro, não dá para ver nada, os carros quando passam refletem um pouco, mas a fumaça dentro do carro, da queima, daquele amor, acontece que do nada, uma mão deu um murro na janela, da porta do motorista, aquela mão entrou mais ou menos, esse tanto, quebrou o vidro, o vidro estralhaçado, mas pela película ele não... Esfacelou. E aí eu falei, vai, 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 vai. Ela só deitou no outro banco, sem esboçar nada, não ouve nenhum jeito, nem nada. Ela disse, que lugar é esse que você me parou? Ela disse, eu moro aqui. Meu Deus do céu, eu abri a porta, que porra está acontecendo? Desculpa a expressão. Eu recebi uma sessão de soco tão violento daqui para baixo, a minha única alternativa, sentei no banco e puxei a porta. aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro, o ar fumaçado, tinha se esvaído quando eu abri a porta, e aí no mesmo instante que a pessoa atravessa, eu abri a porta e fiquei de pé, a porta aberta, eu... e aí o cara, eu estou olhando quando ele abriu a outra porta, e aí ele veio, eu só vi mãos, e aí nossos punhos se encontraram em uma sequência que vai e volta, vai e volta, nenhum perdido ao Léo, e daí ele parou, parou e ficou olhando, eu acredito que parou do jeito que ela estava, ele ficou parado, então alguns segundos se passaram, eu disse, moça, olhando para ele, joga minha calça, por favor, ela jogou a calça, eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos, andei, olhei mais um pouco, eles pararam sem nenhuma voz, sinal nenhum, apenas ele assim, olhando, e eu andei dois passos de costas, girei sobre os tornozelos, andei cinco passos, olhei ninguém, 360 graus, vesti a calça, passei a calça no rosto, primeiro, ele não correu atrás de você? Não, hipótese alguma, e não disse nada? Nenhuma palavra? Só trocou o soco? Só soco. Em algum momento, nunca ouvi a voz, ou esse marido dela? Para mim, seria alguma coisa montada, demorou dias para eu entender, só um único dia antes de eu sair do hospital, eu fiquei ciente que não era, para mim, teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por cinco metros na minha frente. Exatamente, de repente, o cara usou a mulher dele, ou então, pois alguém, ele queria mesmo me socar, para mim, na minha cabeça, era isso, porque naquele momento que eu andei os cinco passos onde parei, eu olhei os 360, vesti a calça, passei no rosto primeiro, vesti a calça, pus na bolsa aqui, meu Deus, onde é que eu vou? Meu tênis único, eu tinha, ficou lá dentro, sim, por isso que eu limpei assim, meu olho, já muito rápido, fechou, e daí, quando eu cheguei na esquina, eu vi lá embaixo, o emblema do hospital, reluzente, eu falei, meu Deus, obrigado, aí cheguei lá, falei, senhor, eu preciso de ajuda, eu não conseguia ver as pessoas, eles devem ter me fotografado, as fotos que vocês viram por aí, e tal, enfim, eu fui medicado, segundo dia, pediram para eu tomar um banho, me deram um sabonete, uma toalha daquela que é vegetal, para eu chegar com cuidado, então, fizeram o mihal X, depois me mandaram para a ressonância da cabeça, depois exame médico ocular, que é hospitais diversos, e foi muito difícil, foi difícil demais. Eduardo, eu queria voltar um pouquinho, pois não, no momento que ele chega, e agride você, qual foi a reação que a mulher, que estava no carro, teve, ela falou nada, absolutamente nenhuma, quando eu perguntei, moça, que lugar é esse que você me trouxe, ela falou, eu moro aqui, eu não entendia se era o bairro, ou se era a casa, mas eu estava preocupado mais, era se fosse o cara, e quisesse fazer mal a gente, quando eu vi aquele cara olhando para ela, e eu vi que ele era incapaz de fazer mal, ele olhando, eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada? Absolutamente, e nem ele, eu nunca ouvi a voz dele, ela tem uma voz doce, envolvente, uma pele macia e quente, ela tem tudo, dito uma mulher. Você já havia encontrado com ela anteriormente? Isso, aquela mulher, eu acho que é quem fez uma oração por mim, me deu a bíblia, a bíblia que ela me deu, ficou dentro do carro, inclusive, ficou dentro do carro, porque eu fui tirar os documentos, e eu pus assim, assim como os meus textos, quem me deu aquele texto branco, foi uma moça muito, 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 uma senhora muito modesta, muito religiosa, quero dizer obrigado. Você narrou que o carro era vermelho. Exatamente. Todo mundo, as TVs, todos os meios de comunicação, publicaram imagens de um carro branco. Sim. Aquele homem, que aparece no carro branco, sendo agredido pelo marido da mulher? Não sou eu. Não é você. Porque eu nunca rolei no chão, eu saí exatamente pelado, do jeito que eu disse, de pé, eu fui agredido quando eu abri a porta, e depois os socos trocaram igual, aí eu não considero agressão, mas eu nunca ouvi a voz, e nem palavra, por isso eu pensava, que era aquela pessoa que arrastou a mulher. Você acertou socos mesmo? Não, soco, punho a punho, nem foi perdido ao Léo. Ele que parou. Na hora que ele parou, trocando socos assim, dentro do carro, ele do lado da porta lá, eu do lado de cá, teve uma hora que ele voltou os braços e fez assim com a cabeça, para a mulher. Entendi. Sem nenhuma palavra. E você reconhece a mulher que aparece nas reportagens? Ela é linda demais, cara. Eu queria só fazer uma questão assim, você, o tanto que você sofreu, foi para o hospital, sua cara está visivelmente machucada, ainda. Você se arrepende desse encontro com essa mulher? Não posso me arrepender, porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo. Se eu pudesse, eu não olharia para trás, para aquela voz doce e suave, sabe? Moço, moço, hein, moço, como descrevi no início. Mas, já que eu não posso, não posso me arrepender, porque o prazer que ela me deu é uma coisa que o homem maior que a sua ter. queria ter. E a dor só me leva até ela, só me transporta. Ela realmente merece alguém que possa satisfazê-la sem expor, sem possibilitar que ela se exponha, pois ela é realmente uma flor do jardim de Deus. Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter. e não posso me arrepender. Pela dor, eu já sofri demais, sofri hoje bem menos. Mas não posso, não pode apagar isso mais de mim. A meu ver, era algo associado ao passado. Depois, quando eu soube que não, que é apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação, e agora sabendo de um tempo para cá, claro, que ela tem alguém, cara, tem que ponderar muitas coisas, parar de mentir e aceitar, cara, que ela precisa de algo mais. Eu não sou. Eu acho que nunca mais ela me verá assim para poder me gritar e me parar, não. Gosto de Planaltina, se Deus me der condição, eu morarei lá. Gosto muito de Brasília, de tomar uma cidade livre. Não estou vivendo sob opressão. Givaldo, você faz ideia que depois desse caso você ficou conhecido no Brasil inteiro? Eu não tinha ideia, mas os meus psicoterapeutas, eles dizem para mim sobre isso e eu ainda não consigo direito. Qual é o que?